A terapia andando a cavalo, essa é uma prática ainda pouco conhecida no Brasil, mas que já está dando bons resultados. A ecoterapia melhora a coordenação motora e aumenta a autoestima dos pacientes. A terapia começa como se fosse quase uma brincadeira. Com dois bonequinhos de pelúcia nas mãos, Mariane de 7 anos, estica, levanta os braços e vai sorridente em cima do cavalo, cumprindo todas as tarefas que a fisioterapeuta pede. Atividades que antes de começar a ecoterapia, há dois anos, ela não conseguia fazer. Uma paralisia cerebral afetou os movimentos da menina, que hoje tem dificuldades para andar e mexer com os braços. Você gosta de vir para cá? Gosto. Por que você gosta de vir para cá? Porque tem muitos cavalos legais que dá para tocar neles, dá para brincar com eles. Países como Itália e Alemanha são os precursores nesse estilo de terapia. A técnica era bastante usada na recuperação de soldados da Segunda Guerra Mundial. No Brasil, tem 13 anos. A prática é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina como uma alternativa eficiente para tratamento de várias doenças. A técnica ajuda na coordenação motora, no equilíbrio, na correção da postura. A amizade com o cavalo também melhora a autoestima e a autoconfiança dos praticantes. A relação homem-animal, essa relação já é primitiva, antiga, promovendo sempre um melhor equilíbrio mental, um melhor equilíbrio físico. O contato com o animal sempre estimula um bem corporal. Marco Aurélio Canucci, de 18 anos, demorou um pouco mais de um mês para conseguir montar no cavalo. Ele é portador da síndrome de Angleman, que é uma alteração genética que faz a pessoa ter dificuldade motora e ausência da fala. A ecoterapia foi orientação do médico. A sessão dura meia hora. Duas vezes por semana, os exercícios fazem parte do tratamento que já dura três anos. A mãe acompanha o filho e já notou muitos avanços e se sente mais feliz. É uma alegria. Eu me sinto muito bem também de vir aqui participar das aulas dele, né, da terapia que ele faz. Ver os pequenos avanços. É, ver os avanços que ele está, né, apresentando, as melhoras que ele está apresentando. Acesse o nosso site www.academia.com Acesse o nosso site www.academia.com